Siga! Olá! Estes amigos da Cintas aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para uma coisa que eu nunca trouxe para o canal. Que é a Crossbar Talent. E hoje estou aqui com o Pippo. Tiago. Pus! Pessoal de meia! O Pedro Sin. Olá! O Ruben. Ruben. Brrrr! 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 Dezer. Dezerino. O Jamie. Rapaz! Rapaz! Olá a todos! E pronto! E hoje vamos fazer um Crossbar Challenge. Quem não acertar na barra vai virá-lo com o Babalismos. Portanto, espero que eu não o viro com o Babalismos. Não, mas eles o com o Babalismos. Portanto, eu sou a primeira. Fui a primeira a apresentar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Crossbar Challenge! Siga! Vamos lá! Vamos lá! Só a falhar! Só a falhar! É rápido! Tiago, vais virar! Vai virar! Vira! 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 Não sei o que isto vai correr! Vou tentar tentar na barra! Bora lá! Vira! Vira, vira! Vira, não sei o que é melhor! Vira! Vira! Vira, vira! 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 Vira, vira! 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 Aaaaaaah! O que o Díter faz? Veja como é que se faz. O que o Díter faz? Bora lá, bros! Easy! Abro as bolas na barra e vai toda a gente à baliza. O que o Díter faz? Aaaaaah! Ola aí, ola aí! Aaaaaah! O que é que é que eu estou fazendo? Jamey? Aaaaaah! 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 Ah, não é? Ah, mas não é? Ah! Cala a cara! Não, não. Não, não. Tem que estar faltando o ar. Tens-me a apertar a boita! Ah! Não, não. Acabou, 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 acabou. Não, não. Não, não. Tem que estar faltando o ar. Estás me apertando a boita. O que foi? Segunda ronda. Hoje vamos, hoje vamos acertar uma. Pelo menos uma para não ir virar o clube. Olha a janela que é muito bom. Veja só para a janela ficar lá. Pessoal, segunda ronda, bora lá. Segunda? Ronda. Segunda ronda. Olha, vamos estar aqui lá também. Tens de fechar. Tens de fechar. Tens de fechar. Falha, falha, falha. Falha. Ah, Jesus. Manos, é que se alguém acertar duas eu estou lixado e eu tenho de ir ao clube. Eles têm de acertar só uma. Não podem acertar duas. Senão, quem tal estar a acertar? Tens! Eau... Eau, drop that shit! Posso acertar na barra, please? Mas eu tenho que acessar o final para o vosso. Segunda ronda desta vez é para contar, bora! Não queriam pôr o homem de matar, hein? Olha! O que mais valia é não ter rematado! É só uma! A minha altura não é nada! Nós somos amigos há de tempo! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Não é para o tempo! Vamos lá! No! Não! É! Comушка, fala! Aqui ó! Quando eu me Brasileiro rezou, que você não poderia vir os prontos na nossa... Certo, me parece! Vamos lá! É! Não sei. Pelas de volta! Vamos lá! Não sei que vale a pena! Não sei que não, não sei. Vamos lá, eu não sei que não sei! they ir lá! É! É vantar! É vantar! Estão longe! Bem, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, aqui todos os desigualdão. Tchau! Até o próximo vídeo. Bisinhos! Ai, bisinhos! Tchau, tchau!